É o DJ Zeus, tá com a senal de xoxa Então vamo que vamo, é o DJ LW Ele tá parando tudo, é o bravo, é o bravo da putaria Toma no cu, ô filha da puta Isso aqui é 01 de Floripa Muita mídia, 01 de Floripa Papai, 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 papai Papai, 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 papai Vambora Papai, papai, papai Papai, 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 papai Hey, DJ LW Papai, papai, papai Papai, papai, papai volts te ju Palama și da până Okei la via molană Tava xeriagoa vinha só no Paz Tava xeriagoa vinha só no Paz Trava na vinha 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 Trava na vinha